Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês o PC do inscrito Alberto Matheus. Vamos às especificações gerais do PC dele. Como processador ele tem um Intel Core i5-3330. De placa-mãe ele possui uma Asus P8H61M. De memória 4GB 167MHz HyperX da Kingston. De HD ele tem um da Seagate de 500GB. A placa de vídeo dele é da Safari Tech e é a HD7850. O gabinete dele é um Thermaltake MSI Commander e a fonte é um Metal Cool Strike X 600W 80 Plus. Vamos para as fotos do PC dele. Na primeira imagem a gente está vendo aí, são as caixas das peças que ele comprou. Nessa outra foto a gente tem uma visão geral do PC dele, por dentro do PC dele na verdade. Dá pra notar que esse gabinete é bem espaçoso e ele também proporciona uma montagem bacana, porque ele tem umas entradas ali por detrás da placa-mãe que dá pra colocar os cabos da fonte, apesar dele não ter passado. E essa é uma dica que eu dou pra ele, passar os cabos todos ali pelos buracos, porque dessa forma vai ficar muito mais organizado e o fluxo de ar vai ser melhor. Como segunda imagem do PC do inscrito, a gente tem aí o processador, que é o Core i5-3330 e com o cooler box. E dá pra ver também a memóriazinha que ele tem. A memória é esse modelo aí que vocês estão vendo, azul, com o dissipador da Kingston, que é a HyperX de 1600MHz. Ele possui um Paint apenas de 4GB. Nessa outra foto a gente nota o HD dele, que é um que eu indico bastante aí nos meus tutoriais de PC Gamer. É o Seagate Barracuda de 500GB. A placa de vídeo dele é uma HD 7850 Dual Fan, o modelo da Safari Tech. Que é uma plaquinha muito boa, que vai rodar o BF4 ali no RAI e em Full HD de boa, galera. E pra segurar toda essa configuração, essa fontezinha aqui eu também recomendo bastante. É a StrikeX 600W da Aerocool. Ela possui o selo 80 Plus e é realmente uma fonte que tem uma qualidade muito boa. Nessa imagem, como vocês podem ver, é o gabinete dele, a parte lateral. Tem uma parte ali em acrílico, que é muito bacana pra você ver os componentes internos do PC. O modelo dele vem com USB 3.0, então quando vocês forem comprar, vocês tem que notar se vem USB 3.0 ou não. Porque esse gabinete tem, existem dois modelos dele. Um sem USB 3.0 e o outro com USB 3.0. Como última imagem, a gente tem a classificação do Windows. Ele conseguiu uma classificação de 5.9, como já era de se esperar, devido ao HD, né? E galera, esse foi mais um PC do inscrito. Se você gostou, adiciona favoritos e clica no joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, um abração e até o próximo vídeo.